Vamos acompanhar o que tem de melhor na cidade? O nosso Giro Decor chega com a Andrea Cariello e super dicas pra você. Acompanhe! E o Giro Decor nessa semana aqui na Esquisita Baby é pra mostrar pra vocês uma linha que a Esquisita tem exclusividade, que é a linha da Slipper, que tem móveis que se adequam aos espaços e se transformam. A gente vai começar mostrando esse berço crescer, que com criança de 6 meses você pode usar ele desse tamaninho e ele depois se transforma nessa peça e tem também uma série de transformações que vocês vão conferir aí nas imagens. O bacana da linha Crescer da Slipper é que no mesmo berço você pode transformar em uma série de situações. O berço fica redondinho, pequeno, pra criança de até 6 meses. De 6 meses a 2 anos ele se transforma num tamanho normal, depois você retira e você tem uma abertura que a criança pode ter acesso e sair do berço até que por fim essa linha vira duas poltroninhas. E fora todos os berços tradicionais que tem vários modelos, a linha Nala é uma linha que tem um destaque muito interessante porque ela aproveita demais o espaço. A gente já mostrou esse berço pra vocês no começo do Art Design que ele realmente é uma solução super eficiente pra pequenos espaços. Afinal de contas, no tamanho de uma cama de solteiro, você abriga berço, cômoda, bicama e trocador. Então não pode ter melhor. Aqui na Esquisita Baby, a exclusividade da Esquisita Baby, esse berço da Slipper. Um serviço especial da Porto Belo Shopping hoje no Giro da Ecol pra Você são os cortes especiais, que é absolutamente tudo o que você desejar, que tem aqui na loja. Qualquer porcelanato que você se apaixone, ele pode ser transformado em bancada, em pia de lavatório de lavabo, em mesa, em birô, em nicho, rodapé, escada. Então esse é um serviço também muito bacana que a Porto Belo Shopping oferece pra você, os cortes especiais. Um exemplo interessante que tem aqui na loja, pra você conferir pessoalmente, com seus próprios olhos, a transformação que fizeram no porcelanato Concretíssima, que é uma pedra de 1,20m, que foi transformada em uma bancada de lavabo. Você tem a oportunidade de ver o acabamento no local e conferir também as coisas que podem ser feitas, como essa pedra, por ela ter 1,20m e a pessoa queria um espaço maior, foi criado um detalhe pra ser colocado do tamanho que a pessoa quer. A possibilidade realmente é infinita, você é que cria o seu projeto e a Porto Belo Shopping executa. Já consolidada, a campanha OFF da Sierra Móveis mobiliza as mais de 100 lojas da marca distribuídas em todo o Brasil. São mais de 100 produtos de diversas coleções e objetos de decoração com descontos especiais. O objetivo principal da campanha é mostrar aos clientes que a Sierra tem preços competitivos e que a qualidade dos seus produtos é sem igual. Todos os móveis da Sierra são fabricados com materiais nobres, respeitando o meio ambiente. Sua matéria-prima principal, a madeira maciça, é de reflorestamento e a variedade de tecidos é um ponto forte de todas as coleções. Não perca a campanha OFF Verão 2013 da Sierra, que só vai até o dia 28 de fevereiro. E no próximo bloco você acompanha o Na Moldura e o nosso Projetando com Arte. Fica aí que eu já volto!